Rapaziada, eu tô aqui mais uma vez no Minecraft Pocket Edition pra tá mostrando aqui pra vocês uma nova addon de Demon Slay o Kimetsu no Yaba Mano, muito da hora, muito parecido com um mod de PC Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, que os meus motivos estão trazendo cada vez mais vídeos pro canal E se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente tá chegando aí aos 17 mil inscritos E eu tô postando vídeo todos os dias a 1 hora da tarde Então tamo junto, quem quiser falar comigo nas redes sociais tá aí na tela, beleza? Ou o grupo do Discord na descrição Galera, o download dessa addon antes de tudo também tá na descrição junto com o grupo do WhatsApp, Discord, etc E é bom vocês assistirem o vídeo pra eu ensinar vocês a como jogar essa addon que é um pouco mais difícil Então não sai do vídeo, fica aí no vídeo, beleza? Rapaziada, primeiramente eu tô aqui com uma picareta e com uma espada de nederito Por quê? Porque primeiramente, galera, você tem que vir aqui e encontrar um senhor Urokodaki, galera Encontrando um senhor Urokodaki, você vê que ele vende essa coisinha aqui, tá ligado? Crash Slay, e você vai precisar disso E como conseguir isso? Com duas gotas de sangue, galera Essas gotas de sangue você consegue matando o Caçador de Oni Então você vem aqui e derrota um Caçador de Oni, tá ligado? Eu peguei uma espada de nederito porque eles têm até que bastante vida Como você pode tá vendo, eles estão durando, tipo, bastante hit, galera Tipo, é uma coisa que um mob normal não duraria Pronto, você pode tá vendo, eu peguei dois Eles dropam dois, galera Então cada um, toda vez que você derrotar, vai dropar dois desses Aí você vem aqui e pays Você vai comprar esse daqui, galera Pra quê? Porque agora eu vou ter que entrar no survival, galera Agora eu vou ter que entrar no survival Vou mostrar pra vocês, galera Entrei aqui no survival e toma, galera Você viu que eu vou spawnar aqui a missão do Sr. Orokodai Se falhou, eu vou ficar bem triste Se bugou É, eu acho que se pá bugou, galera Nossa, mano Caraca, tá bugou, mano Caraca, mano Nossa, que triste, galera Pô, agora eu fiquei triste, galera Agora eu fiquei triste Então pode acontecer dessa de bugar, né, galera Pode acontecer dessa de bugar Mas não tem problema, não Vou tá pegando aqui, então, ó Blood Beleza? Vamos tá pegando aqui, então, um pack Caso falhe alguma, obviamente, tá Às vezes pode dar esse bug, galera Mas espero que pra vocês aí não dê esse bug Porque a Adon também é nova, né Pronto, não tá comprando aqui Então, né Eu peguei Então, era pra vir Mas eu acho que é porque ele já me vendeu, galera Vamos lá Vamos tá, então, comprando aqui E pronto Oh, meu Deus O Oni tá me matando, galera Nossa, o Oni tá me batendo Que das caçadoras de Oni Socorro, Jesus O Oni tá me batendo Nossa Nossa, o Oni tem muita vida, galera Pronto, matei o Oni Safe Tá, vamos tá comprando aqui E comprei aqui essa chest, galera Agora vem aqui e toma Eu spawnei esse Orokodile, tá ligado? Crash Slayer Meu nome é Orokodile Posso te treinar para ser um Slayer Caçador de Oni Irei te apresentar todas as formas Da respiração da água Você coloca Aceito, galera Quando você colocar Aceito Porque você vai vir aqui E clica Aceito de novo Porque vai vir logo Spawnar a pedra Daqueles primeiros episódios Você também ganhou uma espada De 14 de dano, galera Então você vai ter que cortar essa pedra Tá ligado? Que nem o Tanjiro fez Então você vai te cortar a pedra Só tá vendo que meu clique é bem rápido Então eu vou cortar bem rapidinho também Essa pedra Vamos lá Vamos cortar E cortei E agora eu veio E ganhei a segunda Da missão Segunda missão, galera Você pode estar vendo Que eu spawno isso daqui Eu vou estar entrando no criativo Porque tipo, é muito difícil Tipo, é muito difícil E eu já liberei todas as formas, galera Como você pode estar vendo Tem todas as formas E você vai ter que escolher uma Porque é bem difícil, galera Porque, mano Você vai ter que derrotar Um monte Um monte Um monte de Oni Olha o tanto de Oni que tem, galera Tipo, tem muito Oni, cara Tem muito Oni Ah, e tem esse baú aqui Só que eu não vou mostrar agora E como você faz Pra concluir essa missão? Você tem que quebrar Três desses São três ou quatro Se eu não me engano Então você quebra um desse Calma lá Vamos achar outro Deixa eu procurar Deixa eu procurar É onde tem bastante Aqui, ó Quebra dois desse São três ou quatro, galera Se eu não me engano Mas eu sei que tem alguns aí Aí você vai liberando aqui, ó Três, é Eu acho que são três, galera Eu acho que são três mesmo É, são três, galera São três Senão eu ia ter mais Então é isso E você pega esse daqui, galera Pronto Você vai pegar pão Você sabe pra que serve o pão E você vai pegar a roupinha De caçador de Oni Porque você vai ser aprovado Tá ligado? Então, tipo, você tem que quebrar Porque senão você não vai conseguir Entrar ali no Survivor Que eu tô no criativo E esse bicho não vai me atacar E agora com esse daqui Com essa orelha, galera Você compra uma espada, galera Então você compra uma katana, tá ligado? E você fica até um pouco mais rápido Você coloca a katana na mão E ela te dá alguns efeitos Como você pode tá vendo ali Ela te dá alguns efeitos Aqui bem top E você escolhe sua respiração Galera, eu vou tá subindo ali Naquela montanha, tá ligado? Por que eu vou tá subindo nessa montanha? Porque eu deixei um baú Com todas as respirações Mas por que eu limpo a montanha, galera? Mano, o ruim é que na montanha Só nasce Oni, galera Tipo, os Onis ficam na montanha Que nem, tipo, no anime, tá ligado? É, eu acabei deixando Meus baús na montanha, tá ligado? Então, isso que é o ruim Eu tive que descer lá pra baixo Pra poder fazer a missão do Orocodile Beleza? Mas assim, eu já vou achar Aqui os meus baús bem lisos Bem bonitos e bem plenos Se eu perder os meus baús Eu vou ficar muito magoado, galera Vou ficar muito magoado Ah, tá pra lá Tá pra lá meus baús, galera Então, calma aí que eu já acho, tá? Achei Caraca, achei meus baús Galera, como você pode ter vendo Tem muito, tipo, muito Oni, tá ligado? Eu vou deixar no passivo Pra eles não me bater Senão vai ficar muito chato eles me batendo Eu vou mostrar tudo no survival, galera Vou mostrar tudo no survival Pronto, no peaceful Eles vão me bater, galera Beleza Vamos tá entrando aqui no game mode 0, tá ligado? Vamos entrando aqui no game mode 0 E safe, galera Mano, eu vou dar um barra clear Porque eu separei todas as respirações aqui, tá ligado? Vou dar um barra clear, então Que aí tá tudo ali, galera Então tá tudo aqui E eu vou tá mostrando Primeiramente tem a da besta, galera Vou tá usando aqui a respiração da besta Como você pode tá vendo Aqui ó, a respiração da besta, galera Tá Eu acho que... Então, era pra tá funcionando aqui A respiração da besta E tem a espalada da besta Aí você vem e coloca assim A primeira forma Aí quando você colocar a primeira forma Ah, eu não tenho a respiração da besta Eu não sei porque não tá pegando Era pra tá pegando a respiração da besta, galera Eu não sei porque não tá pegando A respiração da besta, tá? Mas enfim Já que não tá pegando Vamos trocar então de respiração, galera Ah, eu não sei porque Era pra tá pegando Tá, essa daqui é a respiração de fogo, galera A respiração de fogo Você coloca aqui, tá ligado? Assim é quando ela tá guardando Aí você clica com o botão direito E ela vem aqui, tá ligado? Agora, galera Você fica assim Segura no shift E segura aqui o botão direito E toma, galera Você vai usar a respiração do fogo, galera Essa daqui é a 1 Pra você usar a 2 Você tem que equipar a 2 Aí equipando a 2 Você segura também E toma Solta aí a respiração do fogo, galera Então, tipo, é bem da hora mesmo Você tem essa animaçãozinha assim Quando você tá batendo, tá ligado? Então, tipo, é bem top, tá ligado? Tipo, é bem top mesmo E eu vou tá mostrando Todas as respirações pra vocês Agora, galera É a do inseto A respiração do inseto Você vem aqui E essa é como a espada tá guardada Aí você clica com o botão aqui E toma, abriu, tá ligado? Aí você coloca ela aqui, galera Como você pode tá vendo A respiração do inseto Aí essa daqui você corta Toma, tá ligado? Você corta aí Eu acho que explodiu ali alguma coisa Não, não explodiu não E essa daqui é a segunda forma, galera Então tem a segunda forma aqui A respiração do inseto Você segura Opa Hum, o que que é essa segunda? Eu não sei o que a segunda faz, galera É, a segunda faz alguma coisa Eu acho que ela deve dar alguma coisa É, a segunda faz alguma coisa Que eu não entendi muito bem, galera Mas essa aí é a respiração forma 2 Essa daqui é a do amor, galera A do amor é uma da minha favorita Você clica aqui e pega a do amor Minha número 1 Essa daqui não tem espada guardada, tá, galera? Como você pode tá vendo Não tem espada guardada Daqui a primeira forma da do amor, galera Se você segurando assim, ó A minha clica não tem Aí você segura aqui E toma Essa é a primeira forma do amor Você pode tá vendo Bem legal mesmo Bem bonito E essa daqui, galera É a segunda forma do amor Você vai pro sol Provavelmente Opa Vamos usar aqui E toma Você solta esses negócios, viu? Solta esses negócios aqui Que é um pouco forte Ó, vou tentar derrotar os Oni ali, ó Vamos lá Toma Viu? Derrotei um Oni, tá ligado? Tipo, bem da hora mesmo Caraca, mano Tá massa, galera Nossa Tá muito insano, galera Tá, essa daqui é a Misty Eu não sei do que é a Misty, galera Mas assim, ela guardada Aí você pega na mão E você coloca a respiração Fórmula 1 Fórmula não, né? Fórmula 1 Você segura aqui no Shift Calma lá E toma Essa é a primeira forma Meu Deus, eu vou matar Nossa, eu vou matar É, galera, você tem que usar Tomar cuidado Pra quando você for usar as formas Pronto, você mira, tá ligado? Eu tô mirando ali pro aleatório E agora eu vou estar usando a forma 2, galera Forma 2 aqui Calma lá Deixa eu equipar Vou equipar a forma 2 E... Calma aí Vamos Vamos, Giovanni Caramba Cadê a forma 2? Se pá, eu não tenho ponto, galera Aí, segurei E toma Tá friulando Que louco Nossa, você viu? Caraca, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Calma aí Acho que tem que segurar muito tempo, galera Acho que tem que segurar muito... É, você tem que entrar no Shift antes e toma Nossa Tá friulando aqui muito louco Você tem que entrar no Shift, galera No Shift aqui você puxa a respiração, tá ligado? E se você ficar hitando Você vai aumentando ali a respiração Então você vai passando de level Cada vez mais que você for hitando, galera Então, tipo, é bem importante isso daí mesmo, tá ligado? Agora vamos estar pegando aqui A respiração do som, eu acho Essa é a respiração do som Vamos estar colocando aqui Galera, assim como ela tá fechada Você clica com o botão direito Pega ela na mão Demorou E você tem a primeira forma E a quarta forma Essa daqui é a primeira forma Da do som Bem legal Toma O ar Rugido, tá ligado? Rugido E vamos mostrar a quarta... Opa, vamos usar o Shift Pra ativar a respiração E vamos usar a quarta forma Toma Ah, fica batendo Caraca Olha o tanto de... Nossa, de fumaça Tá friulando, galera Essa daqui é massa, hein, mano? Tá friulando Gostei Essa daqui é do brabo, né, galera? Pô, eu gosto muito do Zenitsu, galera Que é fechada Que é quando ele tá com ela aberta Tem a primeira forma Da respiração do Zenitsu Deixa eu entrar no Shift Bora aí Ah, posição de luta do Zenitsu, galera E toma o corte do Zenitsu Caraca, que insano, galera E tem a segunda forma, galera Vamos mostrar a segunda forma Da respiração do Zenitsu Calma aí Nossa, meu Deus O que que é isso? Nossa, eu não sei o que... Ah, Lightfall O que que será que acontece Se eu usar isso daqui, galera? Vamos ver Sei lá o que acontece Acho que o fio dele Deu ficar mais forte, galera Sei lá o que acontece, mano Tá friulando Que da hora, galera Caraca, mano Gostei Gostei demais, galera Agora tem essa daqui Que é a respiração da água, galera A respiração da água Beleza É a minha favorita também Do Tanjiro Você pega aqui Ponto Aqui é a espada do Tanjiro, galera E aqui você vai colocar A primeira forma Primeira forma da respiração da água Como você pode estar vendo E toma o corte aí O corte de água, galera Toma aí bem da hora O corte de água E essa daqui é a segunda forma da respiração Calma aí Shift E agora Vai Toma Nossa senhora Que muito louco, galera Tá friulando Deixa eu tentar acertar aqui O Orokodaki Com isso daqui Ah, o Orokodaki eu vou abrir Vai, 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 vai Calma aí Shift Vai, Shift Vai, vai, vai Shift, Shift, Shift Agora vai Aí Como você pode estar vendo Toma Nossa, galera Nossa, que insano E olha como ele corre Nossa, mano Caraca Que insanidade, galera Massa Aqui eu desseparei umas roupinhas, galera Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Beleza Primeiro tem a roupinha do Tanjiro Como você pode estar vendo Roupa do Tanjiro Bem da hora Bem insana Essa daqui É a do Kimetsu A do Kimetsu é feia no jogo Caraca No anime é legal Essa daqui É a Não sei de quem é, não Não sei de quem é Se você souber Comenta aí Pra eu ficar sabendo também Essa daqui Ah, do Maninho lá de Fogo Lembrei Meio massa mesmo Essa daqui Não sei de quem é também Se vocês souberam de quem for Comenta aí Tá ligado E essa daqui É a da Besta Tá ligado E também tem o capacete Galera Como você pode estar vendo Caraca Bem da hora Só não sei porque Não tá funcionando A respiração da Besta Galera Acho que não Não tem como Colocar ainda A respiração da Besta Tropa Deixa eu ver aqui É, acho que não tem como Galera A respiração da Besta Ainda não pega Galera Caraca Que triste Não deve ser algum bug Caraca A respiração da Besta É muito top Galera E aqui galera Eu separei aqui Os bichos que tem na Adam Tá ligado Primeiramente você tem Esse daí Que é o Caçador de Oni Você tem o Oni Você tem o Orokodaki Você tem as missões Aqui não dá pra spawnar Mas aqui dá pra ser as missões Aqui como você pode estar vendo Tem o Muzan Que é o Oni também Ó, o Muzan E aqui tem o Caçador de Oni também Só que deve ser um pouco mais forte Galera Caraca Mano Esse daqui dá pra fazer Um guerra muito insano Tropa Dá pra fazer um guerra muito insano Mas rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não foi esquecido Se inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando vídeo todos os dias Uma hora da tarde Então fica atento aí Tá ligado Só os vídeos mais más Passa só os vídeos mais insanos Muito obrigado a todo mundo Valeu Falou E tchau Fui, Geleninha Até o próximo vídeo É nóis Fui, Geleninha